É o DJ L.A. tá ostentando o beat, pô E é o DJ Colombo, e é o DJ Colombo Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção É o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão Não tem lugar pra te comer, vou te comer dentro do carro Fica de quarto, fica de lado, vai caralho Fica de quarto, fica de lado, vai caralho Vai caralho, vai caralho Fica de quarto, fica de quarto, que agora tu vai tomar Vai tomar tapa na cara Fica na checa, vai tomar tapa na cara Fica na checa, vai tomar tapa na cara É o DJ L.A. tá ostentando o beat, pô É o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção O brabo na produção É o DJ Colombo, o brabo na produção